Podem, cadê os moleques? Olha o barretinho ali ó Menino de geração É isso E aí família, chega geral, encosta na roda aí certinho, certo? Pro bagulho acontecer da melhor forma, logo menos já é a final, o bagulho vai acontecer Aê, quem não levanta a mão Sei lá, mano, vai ter algum azar, mano Vai escorregar ali, vai tomar mal capote Vai botar tua casa na maior neurose Então levantava a mão, sem maldade Cadê os moleques aqui, já fazendo junção já, pra energia boa Aí levanta as duas mãos, cadê o pit-rapa? Chegou Caralho, esse é de rapizinho, cadê é, hein? Ó E aí, dozão, te amo, como você? É isso, caralho, vamos lá, caldeirão, porra Rima de três Rima de três Rima de três Aonde os demônios vão se baquetar E todos os anjos cantarão Então você vai ter que entender o momento de toda mensagem E entender igualzinho o Miguel Eu não tô aqui de viagem E você vai logo perder o amor, tu tá nessa estudante Então me chamem logo de Miguel Doce minha espadeira, aplaixante É, você quer me levar dentro do inferno Lá dentro eu vi vários demônios usando alguns ternos Depois de tá lá no inferno Eu parei no céu Dizesseis anjos rimavam por uma folha em papel Eu não sei se você me entendeu Isso é uma resposta Isso é mais que fica triste Que eu carrego nas gostas É minha marcha fúnebre Dentro da quebrada Você chegou tarde, noiva cadávera é minha namorada Eu não sei se você tá me entendendo É desse jeito, isso é um ataque É desse jeito que eu te mostro MC de verdade E Poetas de Araque Aí, dozão Aí, ó, palminha bem automática agora Felicidade, eu tô feliz, né? Aí, foco na votação Poetas de rimas Barulhos pra que cutiou as rimas de Taz? Diferentemente Barulhos pra que cutiou as rimas de Barreto? É isso, com vocês Barreto 1 a 0 Jurados, 3, 2, 1 Barreto 1 a 0 E tudo que vai Volta! Tá, levanta as duas mãos pro alto, certo? Tá bem, Digo? Quer puxar um grito? Tá suave? Rua de São Paulo, porra! O som do João, certo? João é monstro, filho Junto com o Magrão Junto com o Prado E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Se tu ama essa cultura Como eu odeio a ditadura Grita R.I.P. 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 Cê tem que juntar o entulho E antes de você pegar a cruz E bater o prego Você tem que pegar seu ego E misturar com orgulho Dilui, faz uma dose Pra nós beber Joga uma bala Que você vai perceber Que nenhuma seringa Com metafetamina Ou uma cocaína Dá mais brisa Do que grima Poesia E R.I.P. Eu sei que quando eu abro a minha boca É rima louca Eu não posso parar Porque eu tô engatilhado Se lentiga Me instiga Fazer a melhor rima E trazer a melhor bazuca Pra matar o adversário Não é por salário Eu não ligo o salário Eu só faço por rima Por isso que eu sou O funcionário do mês E hoje Vai poder ser o chefe Dessa fase Por muitas vezes Apanhei na fase Fui freguês Cê vai sentir freguês Vai entender a sua vez Vai entender sua razão Você quer a sua dose Quer sentir a sua brisa Mas sentir o hip hop Eu quero dar benção Eu quero ressentir Quero a minha lucidez Quero entender o rap Entender a minha vez Eu entendi num rap Rua de São Paulo Com barulho Mas na rua de São Paulo Tem um praça Não barulho Então Você vai ter que me entender Senão não existiria Essa música do JP Então vou entender Que eu tô passando Aqui de carro Eu aprendi logo Com o quadro Tô pisando nesse barro E é assim Que vai logo Vim acontecer Acreditando no dom Pra você poder vencer É assim que acontece Meu tu tá na parada Isso não é um The Voice Então não precisa de cantada Ae rapaziada Homem de rima Certo Aquele porco na votação Ae Quem curtiu as rimas do Barreto Faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Tais É isso Por você está dando mais Barreto Jurados 3, 2, 1 Barreto 2 a 0 Barreto 2 a 0 Certo Caldeirão Barulho pro Tais Aí mano Moleque mil graus Barulho pro Tais